Agora, no G.O. Em Foco, programa Palavra de Fé e Vida, com o Padre José Moreira. Oferecimento, Serra Dourada Supermercado, uma nova onda em economia na cidade. Rua Santos Dumont, Setor Goianinha, Antigo Supermercado Marcos e Depósito Palmeiras. A sua reforma ou construção passa por aqui, Rua 11, subindo para a UEG, no Jardim das Oliveiras. Meu querido amigo, minha querida amiga, nesta segunda-feira da quarta semana da quaresma, nós somos chamados a refletir um pouco do que está acontecendo no mundo. Com essa pã-epidemia do coronavírus, que já matou tantas e tantas pessoas. E isso é para nós um fenômeno de algo que está acontecendo inesperadamente. De algo que é transmitido de pessoa para pessoa. Por isso, devemos ter muito cuidado nos nossos relacionamentos, em tudo aquilo que nós fazemos, o ateísmo que deixamos de fazer. E uma das coisas importantes nesse tempo, é de que devemos tomar os devidos cuidados. Temos que nos esforçar muito para poder realizar com tranquilidade, com serenidade, as orientações que nós recebemos, principalmente do Ministério da Saúde. que não podemos brincar com isso. Às vezes tem pessoas que estão brincando com isso, e isso não é brincadeira. Quanto mais nos unimos, quanto mais a gente observar e pôr em prática essas orientações, melhor será para cada um de nós. Melhor será para a nossa família, melhor será para a nossa comunidade, melhor será para o mundo. Porque isso é algo extraordinário, algo realmente que está atendido, que está realmente fazendo com que muitas pessoas entrem em pânico. Mas se a gente é obediente, e a gente coloca em prática as orientações que nos é dada, temos tudo para conter com menos tempo essa pã-epidemia. Obrigado pela sua audiência, e que você tenha um dia abençoado. Programa Palavra de Fé e Vida Programa Palavra de Fé e Vida Compadre José Moreira Oferecimento Serra Dourada Supermercado Uma nova onda em economia na cidade Rua Santos Dumont Setor Goianinha Antigo Supermercado Marcos E Depósito Palmeiras A sua reforma ou construção passa por aqui Rua 11, subindo para a UEG No Jardim das Oliveiras Diz O O O O O O